E sim, numa indústria da Apple, criando uma fantasia, principalmente dos mais jovens, onde eles imaginavam que estariam tendo a oportunidade de trabalhar junto com jobs, junto com o pessoal do desenvolvimento tecnológico aqui do Vibsilice de vocês. E aí criou-se aquela fantasia, dizendo que eles tinham uma expectativa de crescimento profissional e financeiro dentro da empresa, que porventura não aconteceria. Porque a Apple nada mais é do que uma cliente da Foxconn. O Foxconn produz equipamentos que serão destinados à Apple. Então criou essa fantasia na região. E quando muitos trabalhadores tiveram a noção disso, pelas informações do sindicato, eles já estavam trabalhando na unidade. Então, basicamente, o que nós tínhamos foi que a Foxconn precisasse contratar todos esses trabalhadores para a produção da Apple, procurando os melhores CDs e currículums para as pessoas que contratam. E, basicamente, havia muita desinformação na presença. Todo mundo pensou que eles estavam trabalhando para Apple. Eles eram Apple jobs. E criou uma fantasia, especialmente, entre os jovens. Eles vão ter um alto nível de desenvolvimento econômico para eles, tecnológico de desenvolvimento dentro do seu trabalho, 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 dentro do seu trabalho. E eles pensavam que eles estavam trabalhando com Steve Jobs e todos esses pessoas com Apple. E eles pensavam que Apple é um cliente de Foxconn, mas nós temos que lidar com a Foxconn. Foi onde o sindicato teve novamente que intervir, mas dessa vez mais para conscientizar os trabalhadores e explicar qual era a real situação da empresa até então, dizendo que ela era fornecedora, tanto para a Apple quanto para a HP e para a Dell, e que a Foxconn é uma entidade privada com direitos e garantias, como qualquer outra indústria que está em solo brasileiro. Foi aí que nós tivemos também as condições de avançar com os trabalhadores, porque aqueles que estavam dispostos realmente a continuar, forçou o sindicato e a empresa a chegar num acordo de progressão salarial, que a gente teve que fechar um acordo de cargos e salários. Hoje a contratação da Foxconn, ela está acima do salário médio praticado, inclusive na nossa própria região. O salário inicial de um trabalhador sem qualquer qualificação para a Foxconn hoje é R$ 1.150,00. Ou seja, quase o dobro do salário médio mínimo nacional. Então, basicamente, nós tivemos que lidar com essa situação que foi sobre a Foxconn, que é um empreendedor, que é o empreendedor que estamos lidando com. Como qualquer empreendedor, ele tem certos direitos, mas também tem certas responsabilidades para trabalhar no Brasil. Então, o que tivemos que fazer foi abrir a consciência desses trabalhadores sobre o que a lei era, e o que nós, as a união, estamos tentando conseguir para eles, além disso, e negociando, e nós temos essas coisas que chamam de acordo de agreementos com os trabalhadores específicos no Brasil. Nós os negociamos com a Foxconn. Então, agora, a Foxconn, em Jundiaí, paga mais alto do que o salário médio, e o trabalhador sem experiência, começa com R$ 1.150,00, Isso fez com que os trabalhadores pudessem ter uma ascensão profissional dentro do próprio grupo Foxconn. E todas as contratações que são de nível hierárquico superior àquela que ele faz parte, ela tem que procurar a contratação internamente. E qualquer demissão que aconteça junto à Foxconn, principalmente por conta da redução da capacidade produtiva dela, ela deve dar prioridade na recontratação desses trabalhadores. Então, uma das coisas que nós negociamos nesse acordo é, basicamente, um escândalo de trabalhos e salários. Então, não só trabalhos em nível de trabalho, existem específicas descripções de trabalhos e a escala de aumento no tempo e responsabilidades de trabalho. Então, nós negociamos em todas essas coisas. Também incluído em tudo foi que a promoção interna tem que ser preferida em Foxconn. E nós também negociamos em acordo com que se há ciclicos, há uma ordem de re-hiring baseada em um acordo com o acordo com a União. Esses trabalhadores estão vindo para a indústria nova da Foxconn, Jundiaí, com uma condição mais favorável do que aqueles que estavam na indústria antiga. Eles já pegaram alguns acordos prontos da unidade anterior. Por isso, a gente considera que as condições de trabalho para eles serão bem melhores. É válido ressaltar também que eles não estão produzindo o iPhone 4S para comercialização. Eles produziram uma grande quantidade que estão todos em testes ainda. Não existe fins lucrativos ainda nessa nova unidade. E mesmo assim, nós forçamos que a empresa pagasse a participação nos lucros e resultados no ano de 2011, proporcionalmente aos trabalhadores que trabalharam nesse período. Ou seja, mesmo sem comercializar o produto, a empresa cumpriu todos os requisitos dos contratos da unidade anterior. Então, basicamente, nós percebemos que os trabalhadores que estão vindo para a Apple production line estão ganhando do nosso conhecimento de negociação com Foxconn desde 2007, o processo que eu estou descrindo. Então, basicamente, nós estamos produzindo o Apple 4S, o iPhone, mas não é para o mercado ainda. São testes que estão sendo anonjadas por qualidade. Então, não há dinheiro na produção ainda porque não está sendo soldado. Então, nonetheless, nós estamos conseguimos negociar com Foxconn que haverá compartilhabilidade, ou que haverá compartilhabilidade mesmo em 2011 para esses trabalhadores que estavam trabalhando na produção das unidades de testes. Basicamente, proradizaram o tempo que eles tinham trabalhado. O acordo com o que nós temos como unidade com Foxconn, sobre os profissionais de Foxconn, foi expandido para os trabalhadores de Apple para incluá-los, mesmo que eles já estavam lá por um pouco de tempo na produção de testes. Na realidade, o que eles produzem hoje dentro da fábrica é praticamente guardado a sete segredos. Inclusive, os trabalhadores têm um contrato verbal de ética de não divulgar tudo aquilo que é produzido. Quando nós temos uma influência um pouco maior junto aos trabalhadores que participam das ações sindicais, a gente consegue saber o que está sendo produzido ou não lá dentro. Eles estão em treinamento e produzindo esses equipamentos apenas para testes. mas é complicado. Eles guardam um segredo a sete chaves daquilo que produzem. E como a função do sindicato é prezar pelas condições humanas de trabalho desses trabalhadores, a gente acaba se abstendo, na realidade, de saber o que realmente está sendo produzido na empresa ou não. Então, basicamente, a empresa tem uma prática muito secreta sobre a produção e a linha de produtos aqui. Basicamente, nós temos input, mas eles mantêm o que está sendo produzido na empresa. Só porque nós temos um bom número de trabalhadores ativos em nossas unions que estão envolvidos e que nós fazemos a acção com eles. Eles nos informam o que está acontecendo com a produção, o que são os produtos, o que está acontecendo. E é por isso que nós sabemos sobre a destinação dessas coisas que foram produzidas lá. Basicamente, essa é a parte do que nós temos que trabalhar agora para receber a informação dos nossos trabalhadores. As ações sindicais nossas fez com que o diálogo se aprofundasse um pouco mais. Hoje, nós temos uma maior facilidade de dialogar com o pessoal da Foxconn. Nós conseguimos resolver muitos problemas sem a necessidade de assembleia. Mas, em últimas circunstâncias, as assembleias e as questões de movimentação para tensionar a empresa com as greves ainda tem sido o resultado mais eficaz para que as coisas se concretizem. E para nós, no sindicato, toda essa importância que a mídia mundial tem dado na fabricação dos produtos da Apple no Brasil tem nos ajudado em muito. Qualquer ameaça de paralisação, de falar que vai manchar o nome da Foxconn ou da própria cliente Apple, acaba criando um receio na indústria em confrontar com o sindicato. Então, isso tem nos ajudado a avançar muito nas questões de garantias, direitos trabalhistas, aumento nas condições de benefícios concedidas pela empresa, inclusive na redução dos valores cobrados dos trabalhadores a título de benefício. Hoje, nós temos um estudo na nossa região que os benefícios concedidos pelas empresas valiam o custo até 40% do salário de cada trabalhador. Ou seja, é dinheiro que o trabalhador não precisa disponibilizar para ter acesso à saúde, à odontologia, ao mercado, à cesta básica, ao café da manhã, tudo isso é concedido pela própria empresa. É muito útil ter tanta atenção de Apple ou de Foxconn. Isso helps us, whenever we're trying to negotiate or get anything from the company, we need to use that. A threat to speak out against Foxconn, speak out against Apple, has helped us get more respect for labor rights and improved conditions and benefits of the workers. All the contributions that are not salaried, the things that we negotiate as a union, we are able to get to very high. We've got a study in the region saying that about 40% of what the workers get through employment in Foxconn in June 8th is not salaried, it's all the other benefits that we negotiate in addition to that, whether it's family assistance for groceries, their health care, their transportation, all these sort of supplemental payments that we negotiate. We've got a lot of time with Foxconn, but all this came to help us with the culture of our own region. So, it's important that we... It's important that we... So, we're going to close the door... 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 So, this has helped us to advance on the issues of realizações of the work. But this forum, organized by the AFL-CIO, by the EPI, has made this talk of experience to help us also to bring other questions. We've been able to advance a lot, but we've been able to advance a lot. And the culture and the rights and guarantees of the Brazilian workers have helped us in this advance. We've got a participation of you, at the level of the press, because always when the press asks, or the syndicates or the press, it's to know if they're producing the iPhones and products from Apple. Rarely, as it has been done here in the United States, they've been looking for to know how are the conditions of work of these workers. Thank you and have a good day. So, all of those things I mentioned before have helped with the press. But we're at the beginning of this, and first of all, I want to recognize the work of the AFL-CIO and the EPI for doing this kind of exchange, this kind of event. We're here learning a lot. This is going to help us a lot. We have a long way to go still. It's true that the culture in Brazil, the laws in Brazil, will help us get a lot of what we have and be able to negotiate for our workers. But we depend on your help too, especially with the press, because the press in Brazil, they come to us to ask about production of the units at these companies, but they don't have any questions about the work conditions as you guys have been asking here today. So, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.